Bom pessoal, eu sou o Vini, sejam bem-vindos ao meu canal e nesse vídeo galera vou estar mostrando para vocês a como saber o número de série dos seus iPods 4, beleza? Primeiro passo, você tem que estar com eles conectados aqui no seu iPhone, beleza? Vamos entrar aqui em ajustes e vamos descer para baixo. Ele pode aparecer aqui ó, aí você entra. Se não aparecer, você vai entrar aqui em Bluetooth, está aqui eles conectados, clica na I de informação, para ele estar conectado tem que estar aberto aqui né? Agora você vai descer para baixo, ele está aqui no final, deixa eu ver aqui ó, garantia, número do modelo, número de série está aqui ó, está vendo? Espera aí, ele vai mudando aqui cara, tem vários ó, eu não sabia disso aqui não. Você vai mudando aqui ó, tem a versão, tem duas versões aqui, não sei porquê, e aqui tem o número de série ó, o número de série se eu não me engano, eu acho que é o primeiro que está aparecendo aqui ó, esse aqui, que é o que estava aparecendo antes. Aqui tem o modelo e aqui o nome do nosso dispositivo. Basicamente esse é o vídeo galera, se eu te ajudei não esqueça do like, deixa seu comentário aqui embaixo que ajuda bastante com engajamento no YouTube e se for possível se inscreva no canal para mais vídeos. Um abraço a todos, tchau tchau e até o próximo vídeo. Tchau.